Fala aí pessoal, beleza? Tô fazendo aqui mais um Detonado Last for Dead. Bom, vamos começar aqui então a... A última missão da terceira campanha. Essa campanha eu acho que ela foi rápida. Porque eu fiz um vídeo atrás do outro. Ai, ai, vou com a Shotgun. Pessoal, quando eu sair aqui fora, eu vou mostrar uma coisa que acontece aqui nessa missão que é bem interessante. Lá na frente, ó, tá vindo um avião. E ele vai cair. Ele tá caindo, ó. O barulhão de turbina dele. Todos que estavam dentro morreram. Olha lá, ó. Nossa. Uou. Já era, morreu todos. Então, os zumbis, eu acho que tava do lado, morreu. Ah, meus tiros atravessam. Tem uma parede invisível. Ah, zumbis perto. Sai daqui, sai. Tá dormindo desse avião e caiu? Tudo destruído. Coitado das pessoas, que estavam aqui dentro. Se tinha alguma pessoa, não. Se não era tudo zumbi. Talvez era um piloto zumbi. Ele não sabia pilotar e caiu. Talvez também a tripulação era a tripulação zumbi. Né, ninguém nunca vai descobrir isso. Caminhãozinho legal. Eu gosto dele. E um deserto. Muitas coisas de exército aqui, né. O avião que nós vamos fugir é esse daqui, ó. X-Cargobob. No GTA Sanders tem um avião que chama Cargobob. E é desse estilo. Vamos aqui, ó. Vim falar nesse rádio que tá no colo desse cara. Não, espera ali. Pronto. E vamos aqui puxar esse negócio de gasolina. Pra ir gasolina. Pra esse avião. Que ele tá desabastecido. Então agora o que nós temos que fazer é sobreviver. Até a hora do avião abrir as comportas. E nós vazar. Vai se desvagar em mim. Cadê o povo? Pode vir. Que eu mato todos. Nossa, aqui e aqui. Ajuda o meu. Cadê o... O gordão? Mataram ele. Nossa, o cara pegando fogo. Aquele negócio ali é bom que os zumbis passam ali e pegam fogo. Vamos ver aqui esse avião. Era um belo avião. Queria... Pra ele e pra mim. Quando ele tava inteiro. Vamos aqui continuar. O que que é esse carinha pegando fogo? Ah... Nossa, cara. Esse Hunter ele é muito sem sorte. Sai daqui. Ajuda aí, caneguinho. E aí? Ajuda aí. Ajuda aí. E aí? Ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda aí. O que? Não bate um não. Não sei como é que não vê ainda nenhum flortão. Ah, só foi eu falar o nome do coisa ruim e apareceu. Vou ficar aqui na giratória pra caso ele apareça. Puta que pariu, ele tá vindo de trás agora, cara. Ah, eu levei um soco do cara. Ah, se o Deus foi, pegou o azul, hein? Sai de perto de mim, deixa eu usar. Já morreu, credo. Que fracoite. Aí, está quase 3 quartos do tanto de gasolina no motor do avião. Está muito pouco ainda, né? Que não dá pra nós fugir. Vou pegar aqui a shotgun. Kit pra mim. Vai, Francis. Se cuida, seu idiota. Você está morrendo. Nossa. Milhares de zumbi. E um só local. Sai daqui. Sai. Muitos zumbis. Muitos zumbis. Telefone tocando, tudo ao mesmo tempo. Isso é muito tenso. Dá uma indigestão. Nosso estômago. O Francis, ajuda ali o Francis. Caralho. Vai, 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 vai. Está vindo um monte de zumbi. Meu Deus do céu. Alguém ajuda o cara. Ae, ajudei. Olha aqui. Nossa. Estamos sendo atacados. Nossa. Eu não neguei. O Francis não se cura. Ele vai se ferrar. Ele tem kit. Ele está com preguiça de se curar. É o corpo dele. Por que ele não quer se curar? Não, aqui. Eu, aqui. Ajuda, pessoal. Ai, meu pai do céu. Ae, obrigado, Zoe. Ai, abre logo isso daqui. Está vindo outro Hulk. Tanque. Tanque. Seu irmão. Pega fogo. Pega fogo. E aí, pronto. Ah, ele pegou fogo. Mas esse cara é muito burro. Ai, caralho. Uma pedrada na cabeça. Está na minha frente. Ah, morreu. Tio. Ae, vai abrir as portas do avião. E nós vamos passar. Sai daí, Francis. Não. Na smg. Logo, morte. Eba. Obrigado. Eu ataquei a bomba. No final, para eles irem atrás. Eles não sabem para onde vão atrás. Não pegando fogo. Que feio. Acabou a campanha. Do ar estagnado. Mais uma campanha completa. E é isso aí, pessoal. Conseguimos. Todos os sobreviventes se escaparam. Inclusive eu. Henrique como Bill. Eu joguei como Bill. Eu acho como... Eu joguei com o Bill. Eu acho que foi... Todo, né? Foi a campanha inteira. Aí, ó. Eu fiquei duas vezes incapacitado. Kit de primeiro socorro usado. Eu usei 5. Ah, não. É. Alongésico usado 4. Eu. Bombas de tubos usadas 10. Eu e 0. Todo mundo. Eu fui muito bom. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Entendido, detonado. Comenta e avalie o vídeo, se possível. Se inscreva-se no meu canal. E até o próximo detonado. Last for Dead. Vamos ver então aqui. Quantos zumbis foram magoados. Nessa... Na rodagem desse filme. 1336 zumbis foram magoados na rodagem deste filme. Então é isso aí. Falou e até o próximo detonado. Tchau. Tchau.